É a outra hora da verdade pra saber se eu consegui ou não ver quais foram os resultados. Pode relaxar, eu fico nervosa por você. Senhor Martínez? Eu tô muito nervoso de novo. Porque foi uma jornada longa. Que precisa finalmente me recompensar pra que eu possa seguir adiante. Da última vez eu tava com 262. E minha meta era perder 22 quilos pra chegar aos 239. Eu espero muito ter conseguido. 244. Legal. Eu melhorei. E só espero que seja o suficiente. Tem que ser o suficiente. Já se passou muito tempo. E eu preciso conseguir essa ajuda pra continuar motivado. Eu só espero que ele considere que todo o meu progresso tenha sido o suficiente pra continuar no programa. E que ele me aprove pra cirurgia bariátrica hoje. Olá, como vocês estão? Bem, e o senhor, doutor? Bem. Muito bem, Isaac. Sim, senhor. Você perdeu mais um pouco dessa vez, mas não muito mais. Eu sei, mas foi uma melhora, não foi? Melhorou, mas só um quilo e oitocentos a mais do que da última vez. Que não é muito. E isso quer dizer que eu posso fazer a cirurgia bariátrica? Bom, vamos fazer o seguinte. Todos os seus exames estão bons. Não há problemas impedindo a cirurgia. E eu tô feliz de ver que pelo menos você seguiu o programa nos últimos dois meses. Vou aprovar você pra cirurgia e marcar pra daqui a dois meses. E desde que você continue no caminho certo e perca mais 13 quilos até lá, nós fazemos a cirurgia em você. Acha que consegue fazer isso? Com certeza. Eu tô 100% focado. Ok, ótimo. Estou orgulhoso por você se manter focado. E sei que seus pais também estão. Eu nem consigo expressar o que eu tô sentindo agora. Eu tô muito orgulhosa dele. A vovó é ficou orgulhosa, né? Ia, com certeza. Ótimo. Mantenha o foco. E se conseguir, você volta daqui a dois meses e nós fazemos a cirurgia bariátrica, tá bom? Sim, senhor. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor Nau. Hoje eu vou fazer outra limpeza e tô escrevendo a carta que o doutor Paradise falou na terapia. E depois eu vou queimar ela pra que algumas das coisas que aconteceram na minha infância fiquem pra trás. Eu não quero continuar permitindo que isso me prejudique. Eu vou tentar fazer a lição de casa. Tá bom. Vai te incomodar se eu passar um tempinho aqui? Não, tudo bem. É rapidinho. Aí eu vou pro quarto tirar um cochilo. Tá bom, amor. Eu acho que eu tenho que me preparar pra várias emoções e sentimentos que, sinceramente, eu acho que eu não processei direito. Eu só mantive tudo isso dentro de mim porque eu tava assustado e não tinha ninguém pra eu poder conversar sobre isso. Eu terminei de escrever na carta o que eu queria pôr pra fora. Foi emocionalmente exaustivo pra mim. Mas eu sabia que seria assim. Quer ficar aqui mesmo com todo esse ódio? Quer saber? Acho que você precisa de alguém pra quem dizer isso. Ah. Meu caro, você sabe quem você é. Você me atormentou. Eu tive que ser a sua vítima. Você encontrava prazer nos corpos de meninos. Você me forçou a ver o horror de que esse mundo é capaz de fazer com alguém. Você causou danos e deixou sua marca em mim. Agora, você vai ser banido pelo fogo. Eu nunca vou te esquecer. Vamos entrar, amor. Tá bom. Pode deixar a cadeira aí até amanhã, tá bom? É. A gente pega de manhã. É o dia da minha segunda consulta com o doutor Nall e eu tô nervoso. A gente chamou uma pessoa pra buscar os meninos na escola e ficar de olho neles pra que a Kim pudesse vir comigo. Porque eu não gosto muito de sair em público. Mas as coisas não deram certo e ela vai ter que ficar. As minhas opções são faltar ou tentar ir sozinho. Eu não acho que faltar é uma boa ideia. Eu vou tentar sair sozinho de casa pela primeira vez em muito tempo. Eu nem consigo me lembrar da última vez que eu saí sozinho. Faz muito tempo. Eu tô nervoso e apreensivo com isso. Mas eu vou mesmo assim. Porque eu preciso desesperadamente de ajuda e das cirurgias que o doutor Nall acha que pode fazer. E eu não quero estragar as minhas chances. O medo de perder essa oportunidade é maior do que a minha agorofobia. Ou seja, um medo derrotou o outro, eu acho. Mas eu vou fazer tudo o que for preciso pra me motivar a conseguir, mesmo sem a Kim. A minha esposa sempre foi a minha maior apoiadora. E quando ela tá comigo, eu sei que tem alguém do meu lado pra qualquer situação. E fazer isso sem ela é assustador. Vai ser difícil ouvir as notícias sem ela. Sejam elas boas ou ruins. O que quer que seja. Se for ruim, eu vou precisar do apoio dela. Se for boa, ela é a única pessoa pra quem eu posso contar. Com certeza, ir sozinho é mais difícil. Mas eu tô um pouco orgulhoso de mim mesmo. É um grande passo pra mim. É uma coisa nova. Tudo que me importa agora é saber se atingiu ou não a minha meta. Eu tô quase chegando na clínica e tô muito nervoso. O meu maior medo é não ter atingido a meta. Eu sei que emagreci. Eu sei que eu fiz o progresso. Eu me esforcei muito, física, mental e emocionalmente, por três meses. Mas no fim, tudo se resume ao meu peso. E eu não sei quanto eu emagreci e nem se foi o bastante. Tenho medo de não ter sido o suficiente. E o medo de que o Dr. Nau ache que uma cirurgia jamais vai ser possível pra mim. Que ele vai achar que não estou empenhado o bastante. E as opções de qualquer cirurgia ficarão fora de questão e pronto. Tudo vai terminar exatamente como eu temia desde o início. Como outro sonho destruído. Mas eu tô tentando me manter o mais positivo possível e não me concentrar no que é negativo. É difícil sem a Kim. Ela me ajuda a manter o equilíbrio. Eu tô preocupado por causa do quanto vai ser determinado pelo número da balança. É impossível não pensar nisso ou não me preocupar. Porque se eu atingir a meta, vai ser bom. Eu vou poder seguir em frente de alguma forma. Do contrário, se eu não atingir, tem uma boa chance de ele me dizer que isso nunca vai acontecer. Michael? Que eu não posso fazer a cirurgia porque é fisicamente impossível. Oi, tudo bem? Parece que cada aspecto da minha vida tá em jogo agora. E se eu vou sobreviver ou não, depende do número que a balança vai me mostrar. Quando você quiser. Eu tô com muito medo. Porque pode ser que eu perca tudo.